E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, hoje, sabadão, carro inteiro, tudo pronto, só que não, né? Pois é. Vamos, então, dar uma revisada básica no nosso Satsuma antes de nos metermos na maior confusão das nossas vidas, né? Que não é nada mais, nada menos do que o Rally, pois é. O que eu lembro, né? É que a gente precisa fazer uma revisãozinha completa aqui no Satsuma, incluindo trocar os faróis. Aqui são dois faróis, são aqui um conjuntinho de velas. Eu vou trocar as velas do carro também, que as velas faz tempo que eu não troco. Vou trocar o fluido. Vou trocar o nosso... Como é que é o nome mesmo? Esqueci agora. Como é que é o nome, rapaziada? Deixa nos comentários aí o nome disso daqui. Filtro de óleo. Olha, é só botar o mouse em cima, seu burro. Mas tudo bem, acontece, né? O burrito faz parte da vida. Pelo menos da minha. Bom, galera, é isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no canal. Tem vídeo novo aí, bastante, saindo de segunda a sexta-feira, fechou? Galera, não deixem de se inscrever mesmo. Preciso muito desse apoio, dessa força de vocês pra nossa comunidade sempre crescer e se desenvolver, tá? Isso é muito importante. Pra que eu sempre consiga trazer mais e mais vídeos aí pra gente, fechou? Então já vai se inscrever, não deixa pra depois. Mano, os importantíssimos também, né? Que vocês acionem o sininho de notificações. Isso aqui tá do lado certo, tá do lado errado, tá do lado errado, né? Que vocês acionem o sininho de notificações, galera. Tá? Por quê? Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira. São três vídeos por dia de segunda a sexta-feira, galera. Ou seja, a segunda tem três vídeos. Terça tem três vídeos. Tem um monte de vídeo, beleza? Um monte de vídeo. E acionando o sininho vocês não perdem nenhum, tá? Galera, é importante também que vocês deixem o dedãozão no like aí. Likezão maroto. Isso ajuda demais, vocês não têm noção. O quanto o like ajuda na divulgação do próprio YouTube, galera. Eu preciso muito desse apoio, então. Deixa aquele dedãozão no like aí pra gente poder ter mais engajamento nos vídeos, tá? Bom, primeira coisa, eu quero trocar isso aqui, ó. Treze. Galera, eu vou fazer uma revisãozinha completa aqui no carro, tá? Inclusive trocar o óleo. Porque esse óleo tá podre, ó. Esse óleo tá podre. Podraço, tá ligado? Então nós vamos trocar o óleo do carro. Nós vamos completar o fluido de freio. Fluido de freio. Fluido de radiador. Trocar os pneus. E aí nós vamos pro nosso rali, galera. E vamos correr pra fazer história, né? Vamos correr pra fazer história. Vamos aproveitar que eu já tô aqui. Eu acho que seria esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo, já. Caraca, o treze faz a... Tira aquela lá. E tira essa daqui também. Que coisa, hein? É. Tá bom. Vamos pegar e botar junto aqui pra gente não perder. Ah, já dá pra deixar conectado. Que legal. Vamos lá. Até achei que ia ser mais demorado. Mas pelo visto não vai ser não. Vai ser rapidinho pra fazer isso aqui. Tá fácil, fácil. Com nossas ferramentas. Tá tudo certo. Nosso carro não tem nada demais. Não tem nada a estragar nosso carro. Só não posso esquecer de completar os fluidos, né? Como a gente tá trocando. Vamos fazer a coisa do jeito certo. Aí, ó. Pega essa rodinha aqui. Que essa roda é a de rali. Já pluga. E já parafusa. Ah, podia ter como renovar aquilo ali, né? Tá feia aquela ferrugem toda. Aquela ferrugem ali tá feia. Aí tudo bem. Faixa parte. Dessa vez eu vou correr com mais cuidado, né? Porque na última vez que a gente correu. Eu me descuidei um pouco. Eu deixei o carro dar muito bump. E... Bom, você sabe o resultado, né? Vocês viram aí no vídeo. Resultado foi horrível. A gente não conseguiu nem se classificar em terceiro. Não conseguimos terminar nem em terceiro. Foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Além de a gente ter entortado todo o nosso carro. Né? Mas agora ele tá em terasso. Tá novo. Então nós vamos aproveitar. E vamos fazer uma boa corrida com ele. Dessa vez tomando os cuidados necessários aí durante o percurso. Pra que a gente não arrebente com o carro. Beleza, os pneus estão trocados. Vamos começar a completar os fluidos aqui dele. Né? Eu acho que o do radiador não tava baixo mais, né? Não tá alto também. Tá um pouco acima da onde ele deveria. Mas vamos completar ele todo. Isso aqui é novinho, né? Então... É só deixar completar. Já era. Pronto. Isso aqui já foi. Agora vamos botar... Botar? Não, vamos fechar, né? Porque normalmente eu esqueço de fechar essas coisas aqui. E aí vocês já viram, né? Vaza todo o fluido. Vamos completar esse aqui agora também. Que esse aqui tá zerado. Esse é o nosso óleo. Sem óleo a gente não corre. Ó. Viu? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, rapaziada. Nunca se esqueçam de completar os fluidos do carro. Já andei sem completar. Quebrei bloco. Quebrei pistão. Quebrei tudo. Sobrou nada. Nada. Foi horrível. Horrível. Não, é legal. Também temos que trocar os faróis. Os faróis estão falhando, né? Então já vamos aproveitar e trocar os faróis. Beleza. Aqui tá completo. Já vamos trocar isso aqui também, ó. Tira isso aqui. Beleza. Esse aqui é o lixo. Vou botar pra lá. Bem pra lá. Pra gente não confundir. E agora a gente bota esse daqui. Que é o novinho. Cara, tem que trocar as velas também. Vamos trocar. Não, na verdade as velas eu não vou trocar agora não. As velas eu vou deixar. Mas isso aqui eu vou. Joga pra lá. Depois eu jogo fora. Aí. Agora qual era a chavezinha disso aqui. Que tem que tirar a grade aqui, ó. Seis. Era seis e sete, né? Acho que é isso. Acho que é seis e sete. Nossa. Tá pra... Vai vir um toró d'água no meio do raliga, rapaziada. No meio do raliga vai vir um toró d'água. Aí eu quero ver. Viu? Seis e sete. É isso mesmo, ó. Correr no raliga é difícil. Agora correr no raliga com chuva. Aí a dificuldade é master. Não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. É, mas fazer o que, né? Isso aqui é a podre. Cadê a outra... Cadê? Ué? Ué? Será que isso bugou e sumiu? Vê, galera. Sumiu um dos nossos faróis. Olha o bug do momento aí, hein? Puts. É. Sumiu um farol do carro. Que coisa. Achei que isso não ia acontecer. Mas aconteceu. Vamos ter que correr só de um farol, então? É isso mesmo? Cara, como é que pode, véi? Farol... Ah, tá aqui. Tava ali dentro da carrozeria. Beleza. Pelo menos vamos correr com os dois faróis. Ué? Ah. É de vez em quando ele... Dá um spinote assim, sei lá eu. Qual é que é disso? Beleza. Agora tá faltando a grade. Galera, eu acho que tá pronto. Eu acho que o carro agora tá 100%. Estamos com o farol funcionando. Nós estamos com o óleo trocado. Radiador completado. Ué? Não era seis ali? Claro que é seis. Ah, não. É seis em cima. Aí. Deixa eu ver o que mais. Os pneus estão trocados também. Cara, eu acho que é isso. Só falta botar o capô. Caixa de ferramentas eu vou deixar aqui. Ou a gente corre sim o capô? Boa pergunta, né? Mas que ele é meio difícil. Não, eu vou correr de capô. Tá tudo... 100%. Aí. Vamos botar as presilhas. Ah, que barulho é esse? Ah, deve ser o nosso primo passando aí de carro. Nosso capacete tá aqui. É um barulho meio esquisito. Fazer o que, né? Tá. Vamos lá então, né? Eu acho que tá tudo certo pra dar certo dessa vez. Ah. Tirar as comprinhas daqui. Não dá pra correr com peso. Vamos correr completamente sem peso. Fechou. Bom, aqui nem adianta eu... Me ajeitar ainda direitinho, né? Porque... Eu vou ter que descer do carro lá pra fazer minha inscrição, então. Ah, puxa o afogadorzinho aqui. Beleza. Olha lá, farolzinho funcionando. Fechou. Os fluidos estão de boa. Vamos na manha, pra gente não estragar o carro nem nada. E que a sorte esteja conosco, galera. Que a sorte esteja conosco. É, porque o bicho vai pegar aqui. O rali não é nada... Fácil. Ué? Ué? Cadê o cara do rali? O Temor tá chegando? Não entendi. Ué, 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 ué. Onde é que o cara do rali tá? O cara do rali já não era pra tá aí? Não tô entendendo, hein? Só que falta o rali ser cancelado por causa de chuva. Eu não sabia que isso acontecia. Deixa nos comentários aí, se alguém sabe se o rali é cancelado por causa de chuva. Mas eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu foi um bug no sistema. Será que aconteceu um bug? Olha o que que essa casa tá fazendo aqui. Essa casa é daqui mesmo? Hum, rapaz. Tô meio perdido na situação. Vou voltar pra ali. Deixa o carro aquecer. O Temor vai abrir. O que eu posso fazer é aproveitar e abastecer o carro, né? Se eu não der de frente com ele ali ainda. Não, não vou bater não. Aí. Tá nóis. O carro tá meio arisco. Então não tô entendendo porque o carro tá meio arisco. Galera, eu salvei o jogo aqui. Pra ver se aparece o cara do rali lá, né? Pra gente fazer a nossa inscrição e participar. Porque antes não tava dando. Não sei muito bem o que aconteceu. Mas que foi estranho, foi. Tipo, já era pro cara tá lá, tá ligado? Porque ele chega bem cedo ali. E eu não sei se a chuva não cancela o rali ou algo assim. Mas eu acho que não. Acho que não tem nada a ver, né? A chuva cancelar o rali. Não tem porque a chuva cancelar o rali. Não faz sentido. Então, sei lá. Esquisitão, hein? Mas ok. Paga aí. Vamos pra lá. Vamos fazer a nossa inscrição. Que o cara já deve tá lá agora, né? Eu tô com a nossa... Tô. Só dar uma verificada, né? Porque vai, sabe? O set som vai ter que esquentar de novo. Porque quando salva o jogo o carro esfria, né? Pelo menos agora tá bem abastecido também, né? Tem mais esse detalhe. Então. Vamos ali. Dar uma olhada agora. Ver se o cara tá por aí, né? Se eu consigo botar o capacete assim. Ah, consigo. Eu consigo me ajeitar. Pra depois botar o capacete. Pai, se é bom. Eu não sabia que eu conseguia me ajeitar pra depois botar o capacete. É bom saber desse detalhe. Vamos lá. Essa de cima tá friozinho ainda, coitado. Já tomou uma porrada no acelerador ali de início. Ah, eu acho que agora o cara tá lá, ó. É, tomara, né? Vamos ver. Tá ali o tio. Porra. Ainda bem, hein? Vamos deixar o carro aqui, ó. Esquentando o motor. Eu preciso botar o capo. Senão ele não deixa fazer a inscrição. Dá pra acreditar? Eu nem lembro o valor da inscrição. Um registro... É, custa caro. Mas tá feito, ó. É nóis, tiozinho. Como é que era positivo? Era no U? Não. Ah, é no O. Aí, ó. Positivo. Vamos lá. Número noventinha. Carrinho xarope, hein? Tá bonitão. Branco no preto. Bom, galera. É aquela coisa de sempre, tá? O rally é complicado. Preciso me concentrar no rally, porque senão eu não ganho. Já é difícil de eu ganhar concentrado. Imagina desconcentrado. Então, né? Eu vou ficar mais quieto do que o normal. Porque eu realmente preciso pensar no que eu tô fazendo aqui. O rally não é algo fácil de ganhar. E eu quero tentar ganhar sem demolir com o carro. Que é algo bem complicado, na boa. Não gostei daqui, não. Opa. E a burrada tá feita aí, ó. E a burrada está feita. Vamos mais pro lado aqui. É, aqui eu acho que não tá legal ainda. Um pouquinho aqui. Tá. Tá sem freio de mão. Vamos lá. Eita. Tá complicado. Aí. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a brincadeira. Lembrando vocês que essa parte aqui agora realmente é difícil. Não é fácil, não. Se fosse fácil, a gente já tava bem na fita. Chegamos. Freio aí. Preparação total. Vamos desativar aqui. Agora nós estamos sem o afogador. É agora que o bicho pega. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que dessa vez vai dar tudo certo. Dessa vez vai. Vamos, 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 vamos. É nóis, galera. Boa sorte pra gente. E vamos ver no que que vai dar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segundo Classificação em pontos Nós ficamos em segundo Pelo que eu tô entendendo 2 de 10, é isso? Aqui eu não entendo muito bem, tá ligado? Mas eu acho que é isso, 2 de 10 2 de 10 é bom, não é ruim É Não é ruim, mas engraçado Por que que dá 536? Ah, então eu devo ter feito 536, é isso? Tá, não é ruim Não é ruim, não é ruim Tá, muito bom Bom, vamos voltar pra cidade A gente precisa comer Tomar água E depois nós vamos pra lá que é o nosso O nosso apartamento O carro não pode sair dali agora Tem que deixar até o domingão Pra gente poder fazer a segunda etapa Então, bora né rapaziada Beleza manos, domingão então Vamos pegar o nosso carro Vamos de volta pra lá, né Pra gente poder fazer A segunda e última etapa Finalmente É E torcer pra que agora dê certo, né Porque pelo que eu entendi Na outra a gente tá A gente terminou em segundo, né Então a gente precisa pegar uma colocação De primeiro agora Pra gente poder ganhar o troféu de ouro Não tem jeito Vamos Lá pra cidade Pra cidade não Agora nós vamos lá Pro Outro local Que é lá na plantaçãozinha de morango, né Aonde a gente consegue Então Se inscrever Na próxima etapa Tomara que eu não tenho que pagar Na real, né Opa Quase deixei o carro Se explodir todo Coitado Motorzinho aquecendo Não vou dar pau ainda, né Que tipo A gente fez aquele No sábado A gente fez muito cedo O rally Ih Já tá apitando o radar aqui E tá apitando pra que lado Puts Provavelmente é pra esse lado aqui, né Ah Será que a polícia tá aqui Perto Tá Tem que fazer pro outro lado Vamos pra cá Porque eu não quero passar pela polícia A polícia vai nos dar uma multa E eu não tenho dinheiro pra pagar Tô fora Sem polícia pra nós Então vamos pro lado ao contrário Que ali estão Vai demorar um pouco mais pra chegar Vai Vale a pena Com certeza Pelo menos eu não me meto numa roubada Tá louco Já deu de me meter em roubado Deixa só o motor do Satsuma Esquentar um pouquinho Que eu dou um acelero E a gente chega rapidão lá Bom galera Isso aí Desviei da polícia Vem lá pelo outro lado Ah Olha o maluco aí Pra nos incomodar Tá louco Esse cara só faz besteira Ele sai daqui Depois vem e começa a bater Na nossa traseira ali Esse é chato Mas ok né O que eu posso fazer Abre aí Se a gente for mais rápido que ele Não vai nos incomodar Faz um novo registro Pronto Será que tem que pagar? Não Não tem que pagar Coisa boa Fecha Caraca velho Detesto quando esse cara tá aqui Tomara que esse dê mal ali Tá aqui eu tô bem ajustado Não Um pouquinho mais Pra cá Assim Eu não posso errar o ajuste aqui Porque senão eu fico torto Na hora que eu tô correndo Ele já viu né Não mas aqui tá bom Vamos lá Vamos lá Motor bem aquecido O carro muda por completo O único problema É que aqui é a subida Já de início né Não dá nada Bom concentração total De novo né Olha ali Já tem um maluco atropelado Ali na frente É concentração total Entre aspas né Já perdi a concentração Isso que eu disse O cara vem embaixo Da nossa traseira É um idiota Tá louco Vamos cara Dá o cinco aí De uma vez Isso Vai 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 que o cara tá grudado Em nós Vamos Vai Ah De novo Inacreditável Bora Bora que eu já cometi Esse baita erro Ali de largada É Ferrou Mas tá bom Vamos lá Vamos competir Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.